Cada um desses corpos encontrados na lama leva uma história. São pessoas que amavam a praia e fugiam para lá sempre que podiam. Ou gente que dedicou a vida inteira a esse lugar, que chamava de casa. Aliás, algumas dessas vítimas tinham a vida inteira pela frente. Treze vítimas eram crianças. A falta de identificação de parte dessas pessoas deixa os parentes ainda mais angustiados. O quarto, que costumava ser o principal refúgio da família, agora está cheio de escombros e lama. Gente, se eu não tivesse saído da minha cama no estrondo, eu tinha ido junto. Minha cama esmagada pela geladeira e as paredes. Para quem escapou, é difícil voltar ao local que antes do deslizamento era um lar. Gente, eu fiquei ali, olha. Aquele veio ali, as coisas caíram por cima da gente, o telhado. O meu quarto está ali, olha. Foi no meio dessa chuva que os sobreviventes tiveram que sair de casa. O casal Roberta e Ailton não conseguiu escapar. Ele tinha 28 anos e nasceu aqui na Vila Saí, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Falei, é um pesadelo que não acaba. Todo dia a gente acorda, pensa que outro dia vai ter outra coisa, mas não é a mesma realidade. E a gente não pode fazer muita coisa. Acreditar que tudo vai voltar ao normal um dia é difícil. Vários corpos são encontrados durante as buscas, mas nem todos são identificados com facilidade. Acabei de ver um corpo passando na nossa frente, que ninguém sabe de quem é. As pessoas estão todas ao redor, sem saber se é meu irmão, meu primo, meu pai. Isso é o maior desespero para quem está aqui hoje. Neste momento de fragilidade, em que as pessoas perdem tudo o que tem, a solidariedade ganha ainda mais importância por meio de doações. Mas acredite, ainda tem pessoas que se aproveitam da situação. Além do registro de SACS, existem denúncias de que pessoas estariam desviando doações. Teve um cidadão que foi na praia, hoje aqui em Juquei, e comprou uma garrafinha de água dessa, entendeu? Proibida a venda. Isso é crime. Em meio a tanta tragédia, gestos simples podem fazer a diferença. Nós estamos ajudando para esfriar a cabeça, para se sentir um pouco de conforto. Sabe? A gente entrega algo para alguém, a gente abraça alguém e a gente se sente confortado. Todas essas pessoas vão precisar, depois de um tratamento psicológico, elas vão sofrer com estresse pós-traumático. Isso deixa as pessoas com crises depois que a tragédia acabou. Não passa de uma noite para o dia.